Vamos louvar, vamos adorar a Deus, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos glorificar, exaltar Ele, dar a Ele toda a honra, toda a glória e pinchar o cabelo, né? Tem que pinchar o cabelo, vai. Então, é só passando aqui mesmo, é uma palavra, essa palavrinha aqui para agradecer a graça, a misericórdia de Deus. Para que o nome de Deus seja lembrado, mencionado, pelas nossas fraquezas, Ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia e nos fortalece, nos sustenta. Ele nos carrega nas tuas mãos, nos teus braços, como o Pai carrega a criança, quando está cansada, quando está faticada. Então, eu queria só ler essa palavrinha aqui, rapidinho aqui com você. Escutem, disse Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. E de entrar na cidade pelos seus portões, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras em ação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês na igreja. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem venha aqui.